Aprender o caminho do teu coração Fala comigo, com o pastor E quando o seu refranho Eu desconheço outra voz que não vem a mim Fala comigo, Senhor Eu preciso de ouvir Eu preciso mais uma vez Mais uma vez, por favor, escravo-se a dor Fala comigo, fala, Senhor Eu preciso aprender o caminho do teu coração Fala comigo, com o pastor Me conduz o seu refranho Eu desconheço outra voz que não vem a mim Fala comigo, Senhor Eu preciso te ouvir Eu preciso te ouvir Continue com os olhos fechados Continue com os teus olhos fechados Só por um instante Só por um instante Escute a fonte aqui Você já ouviu o som dessa fonte? Silêncio Que a fonte fale por si mesmo 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 Em nome de Jesus Nós queremos nos colocar aqui Aprender nesse momento, Senhor E queremos declarar que esse lugar é teu Satanás, você não é convidado neste lugar Você não tem vez Você não tem voz E você não terá oportunidade Esse lugar é teu, Senhor Jesus Esse lugar é teu, noivo Esse lugar é teu, noivo Então, em nome de Jesus Eu declaro que cese todo o barulho Que não vem é teu, noivo Todo a voz que não vem é teu, noivo Todo ruído que não gosta do noivo Que o noivo fale por si mesmo Que o noivo fale por si mesmo Noivo fale Nós queremos te ouvir Que os teus anjos comecem a andar Sobrando nesse lugar Sabemos que tu já estás aqui Mas por favor, continua no nosso nome, Jesus Continua no nosso meio, Jesus Em nome de Jesus Cristo Cada mulher, cada criança, cada jovem, cada adolescente Nós consagramos diante do teu altar Em nome de Jesus Amém Graça e paz, queridos Graça e paz, queridos Amém Então, se eu aceito, por favor Eu estou muito feliz De estar de volta na Igreja Batista do Alvorento Estou extremamente em paz Porque eu estou em casa Eu me sinto em casa Não sou na Bahia Mas eu me sinto em casa Aqui nessa igreja Eu estou à vontade E eu quero estender a minha gratidão a Deus Porque Ele é fiel Em inglês é God's able Ele é fiel Deus é fiel Amém E que Ele seja adequado nessa noite Amém Bispo Wilson, pastora Cássia Que Deus continue abençoando Querem, cariquês Que Deus continue abençoando Essas meninas são demais Elas me levaram pra Barra Pra Praia da Barra hoje Aí Me deram um bolinho de estudante Bolinho de pão de estudante Bolinho de estudante Bolinho de estudante Aí me deram um Aí prova esse Aí guarda isso Aí a gente já estava saindo Me levaram pra passear E tudo certo Aí foram comprar queijo com melassa Pronto o queijo com melassa Aí eu peguei o queijo com melassa Você gostou? Não Aquele voltou Disse Pronto de novo o queijo sem melassa Alguma coisa Tá errado, pastora Ela olhando pra mim Gente, o que que é isso? Aí eu comei lá o queijo Sem melassa Aí ela voltou Você gostou? Eu disse É muito bom Eu me sinto em casa Porque só uma filha Tem esses privilégios Só uma filha E eu quero agradecer Por toda a igreja Citando a família pastoral Eu quero agradecer vocês Porque eu acredito Que vocês são a família pastoral E a família pastoral é vocês Então sinta-se abraçada E você está em nome de Jesus E receba também O abraço da Silvina O abraço do Anuel Catala Meu noivo Meu marido Meu amante Meu tudo Eu Antes de entrar na administração Eu estou com fome de Deus Você está com fome de Deus? Eu estou com fome de Jesus Você está com fome de Jesus? Eu estou com uma fúria Eu quero Jesus Eu quero Jesus Eu escrevi meu segundo livro Na minha cidade Você vai te ouvir Eu falei do primeiro livro Algumas de quem já pegou o primeiro livro? Deixa eu ver Aquela foi a minha alma impressa Naquele livro Porque conta mais ou menos Como a misericórdia de Deus Não alcançou Essa aqui mulher Esse em busca do sucesso É uma conversa profunda Aquela conversa que sou uma mulher Que tem como outra mulher É para mulheres E para homens curiosos Que gostam de saber O que a gente está pensando Porque tem homens O que tem de homens E eles estão Nesse livro Jesus não tem ideia Mas é um livro muito profundo Baseado na conversa Da mulher samaritana Com Jesus Já que eu não posso Eu nunca pensei Que aquela conversa Fosse tão profunda Mulheres Porque Jesus conversou De tudo Com a mulher samaritana De tudo Autoestima Vida espiritual Vida social Integração Sexualidade Sobretudo Jesus Jesus Vai dando um cutucão Vai dando um cutucão E ela Como assim? Como assim? Até que ela fala Que cansei De buscar aqui nesse poço Num horário de sol Sozinha Por que? Gente Porque mulher É um negócio Mulher anda junta Mulher anda em tribo Mulher anda sempre em tribo Mulher assim Quando gosta Gosta Quando não gosta Jesus tem que vir na terra Com a ajuda Gabriel Para ajudar Por que você não gosta Daquela? Não sei Você sabe Com o mundo esse Ela não tem nada Contra Ela só não sabe Por que? O pior é que depois A gente se torna A maior amiga Dessa outra pessoa Que não gostava Não é? Tem um caso aqui Levantado Deixa o pé Mulher é impressionante Mulher vai no banheiro Duas assim Juntas Falam assim Vamos no banheiro Você não quer o homem Falar dele Vamos no banheiro Tá Homem não pode O homem vai levar Do sol Do ex Cada um sai Mas a mulher Fica se olhando Eu sou dedico nos filmes Eu não entro no banheiro Rapazes também é isso Né? A gente sabe Mas a mulher É assim Vamos no banheiro Vamos Vai duas Vai quatro E entra assim Entra um num bolso Outro num bolso Vai conversando Você viu Que ela vai Você é com a flor Vai gritando Vai compartilhando Vai compartilhando as coisas Gente A mulher samaritana A vida dela Tava tão complicada Que não tinha nenhuma pessoa Pra dar intrigo com ela Ela ia sozinha Doze horas naquele ano E só A vida dela Tava tão mal Confusa Mal resolvida Com medo Totalmente religiosa Já Olha Já Já não Com seis Cinco Cinco maridos Aí tava Arrubando um Que não era dela E se Se defender Se pegar Mas eu não saia também Aí às vezes Eu cidadava Fica Já não tem marido E eu falava Senhor Essa mulher Ficou lá Naquele bolso A que saiu Vilar Isso aí Não entendeu Ela era conhecida Como a mulher da vida Ela ia sozinha no bolso Ela não falava com ninguém Mas quando ela chegou Naquele bolso Vem comigo Você escolher O profeta Aquele que eu vou levar Pra você Gente A bíblia não fala Que eles falam assim Você Você que já teve cinco maridos Você que a mulher da vida Você que a mulher sozinha Que tá nos chamando A bíblia diz Que eles foram E seguiram Ela no poço É uma mulher Que entendeu A sua identidade Em Deus Filha Amada Lavada E levita Pelo sonho Do ovo É uma mulher Que descobriu Seu propósito Nasceu Para glorificar A Deus É uma mulher Que correu Atrás Do seu destino A bíblia diz Que ela pegou Seu cátaro E deixou No poço O cátaro Era tudo Representação Daquilo que ela Carregava na vida dela Todos os meses Colocava tesouros Só água vazia Só água Que matava sempre Que ela Estava lá no poço Todo dia Que ia me montar Ela deixou Ela deixou aquele poço Aquela trouxa Aquela trouxa Que carregava algo Que não matava A ser de Deus Ela deixou Lá no poço Ela foi Sem nada Porque dentro Dela Tinha uma Uma E não tinha só Dentro dela Saiu Uma Fonte A jogar Para a vida Eterna A que saiu De lá A que foi Era a mulher Sabaixana Esse Mas a que saiu De lá É uma mulher De sucesso Ela saiu E foi Brilhar O resto Você vai Descubrir Os livros Estão lá atrás As noivas Alertas Vão pegar Abra comigo A sua filha É 2 Coríntios Capítulo 11 Enquanto você Vai procurando 2 Coríntios Capítulo 11 Versículos 1 a 3 Eu quero Parabenizar Pastora Cássia Mais uma vez Por essa decoração Gente Ontem quando eu Vinha esses homens Subir Aqueles safados E muita gente Subindo aqui Eu falei Gente para Subir aí Não tem Mulher quando limpa A chão E tosse Oro Ninguém vai Sentrar Quando eu lavo A parede Fala Jesus Vamos cozinhar De novo Depois eu lavo De novo De novo Não é Mas está muito lindo Pastora Cássia Que altar Lindo Que céu Os detalhes Os detalhes Os detalhes Se ligar Os detalhes Minha irmã Jesus usa os detalhes Para falar com você Se liga Nos detalhes Minha querida Se liga Nos detalhes Deus fala Através Dos detalhes Segundo a Coríntios Capítulo 11 Versículos 1 a 3 Você achou Diga amém Amém Diz assim a palavra Diz assim a palavra Do Senhor Quisera eu Me suportasseis Um pouco mais Na minha loucura Suportai-me Pois Porque zelo Por vós Com zelo De Deus Visto que Vos tenho Preparado Para vos apresentar Como virgem pura Ao seu esposo Que é Cristo Versículo 3 Mas Receio que Assim como A serpente Enganou a Eva Com a sua astúcia Assim também Seja corrompida A nossa mente E se parte Da simplicidade E pureza Devidas a Cristo E se aparte Da simplicidade E pureza Devidas a Cristo Pai por favor Continue à vontade E fale conosco A cabeça Nome de Jesus Queridos Nós já ouvimos Outras ministrações Sobre o nosso tema Que é Vou contar até três Que a gente vai fazer Do jeito certo Porque a gente é mulher Ter mulher Fazer as coisas Com excelência Um, dois, três Noiva Como estamos Preparativos Você quando nasce mulher Você nasce uma capacidade De fazer milagres Ao falarmos da noiva Precisamos lembrar mais uma vez Que normalmente O significado de noiva É uma mulher Com compromisso Com Compromissada com o homem Uma prometida Alguém Que além de estar Ocupada Ela conhece Sua posição E sua responsabilidade Como noiva Sua posição E sua responsabilidade Como noiva E hoje falamos Não somente Dessa noiva Comprometida Com o homem Mas da noiva Que é a igreja De Cristo Neste caso Você A imaculada Certificada Pelo sábio de Cristo Que nesse caso É o próprio Noiva E olha que bonito O próprio noivo Que santificou O próprio noivo Se declarou Naquela cruz Por você Aquele que fez A maior Declaração de amor Ah Ou talvez você Vai olhar pra mim Vai dizer não Vai falar Como assim Alguém mais Se declarou Morrendo Por favor Por favor Levanta sua mão Porque nós queremos Conhecer É sobre isso Que eu estava falando Paulo Na segunda carta As corintes Nossa leitura Dessa noite Ele escreve A esses irmãos Com o intuito De lembrar-lhes Mais uma vez Das responsabilidades Da noiva De Cristo Ou seja A igreja Dos posicionamentos Diferenciados Que ela deve ter Perante a igreja E Paulo Falou assim Eu vos escrevi Com zelo O que é isso Que eu tenho Por vós Zelo Da parte De Deus Visto que tenho Vos preparado Para nos apresentar Como virgem pura A um só Esposo E é Cristo Veja que Paulo Chama atenção Que a noiva Deve estar Em constante Preparação Queridos A analogia feita No antigo testamento Da preparação De uma noiva É uma preparação Completa E o povo Israel Gostava mesmo De uma boa festa E eu não sei Se já compartilhei Com os irmãos O povo angolano Tem muita influência De Israel A minha festa De casamento Vou uma semana Inteira Veio assim Com a minha De todas as províncias Aí você me pergunta Mas onde o pessoal Dormia Era assim Uma na casa De um dormitês Na casa De um dormit quatro Na casa De um dormit doze Aí vivia assim Junta para fazer a festa Foram oito cerimônias Inclusive o dote Ah você foi comprada Não Eu não fui comprada A família Daquele que me dispusou Que o Manoel Katala Pegou um dote Para agradecer Por mim Na vida Do seu filho Então o que eles fazem Para honrar A minha família Eles pegam um dote E levam Para a minha família Para dizer Obrigado Pela noiva Que vocês Estão nos dando De princípio Tem mulher aqui Olhando para o marido Dizendo Tá me levando Meu dote Olha você O marido E fala Tá me levando Meu dote Até chegar em casa Para pensar Seu dote Viu Atenção Só que você Só vai pedir dote Se você For uma noiva Digna de dote Aí nesse momento Eu olho Para os maridos E pergunto Você tá merecendo dote Minha querida Você tá merecendo dote Aí nesse momento O que eles fazem Falam para mim Fala Deus Tu não vai receber dote Minha vida Se tudo merecer Eu tenho Sabe por quê? Porque para uma noiva Você vai dote Ela precisa ser Dignã Preparada Ela precisa ter As qualificações Necessárias Eu Ela precisa estar Preparada No corpo Com os detalhes Os perfumes O glitter E tudo mais Que as mulheres sabem Massa cor rita Coisa Glitter Volta mais Volta mais Mais boi Mais frível E volta Mas a gente não acha Mulher mesmo ali E tem mulher Que faz tanta maquiagem Porque tem medo De se encontrar Com ela mesmo Ela olha para os pães E fala Puuu Aí agora A primeira coisa Que ela faz É botar maquiagem Chega aqui E fala Ui Que mulher é essa? Não é você Não é você Na verdade A gente talvez Não me conheça Porque você Não é você Maquiagem É só um detalhe Da noiva Maquiagem É só um detalhe Da noiva Rei Escute Escute uma coisa Escute uma coisa Minha querida Espírito Santo de Deus O sapato A bolsa O relógio O batom A sombra A calcinha O sutiã O carro E o perfume Podem ser de marca Mas a alma Deve estar Impecavelmente restaurada Senão De nada vale Essa tal Beleza A noiva A noiva A noiva Ele é preparada Mas o ano No contexto judaica Porque sua alma Tem que estar Impecavelmente preparada Para o momento Em que o noivo Vai olhar No olho dela E dizer É hoje Hoje Enquanto vocês não recebendo Não estão recebendo Mas só o bispo E já está pegando tudo Me recebendo É hoje Aleluia Deus te abençoe A noiva A noiva A noiva A noiva A noiva É por isso Que Paulo Ele diz No exemplo Ele diz Levando para o campo Da igreja Lá em 7 No capítulo 5 Você vai entender isso Para que a santificasse O próprio noivo santificasse a noiva Tendo o noivo Por meio da lavagem de água Pela palavra Nada lava a sua alma Senão a fonte Nada purifica a tua alma Senão a fonte Nada cura os tremendos da tua alma Senão a fonte Nada fica no acito a perdoar As pessoas que mais te feriram Senão a fonte Nada pode virar um filho melhor Senão a fonte A fonte É visto Isto é o novo Onde é a nossa galera cheia De caramba na súria Para a tua fonte, minha amada Onde você está bebendo Porque de algum lugar você bebe Algum lugar é a sua fonte E talvez você está do jeito que você está E só Deus conhece Por causa da fonte Onde você tem bebido Mas nessa noite mais uma vez Cristo está dizendo Eu estou aqui 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 E dele estar em constante preparação A noiva não tem tempo pra se distrair Ela tem que estar preparada E tem toda uma equipe de preparação A noiva E não tem uma equipe pra você É uma equipe diferente Não é preciso um curso Não é preciso matricular Não é preciso lugar A equipe hoje pra você se chama Deus Filho Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Para aquele que crê Mulheres de sucesso São mulheres Que tenham o Espírito de Deus na vida Onde elas chegam Elas deixam rasgos Quando as pessoas chegam atrás dela Elas olham e falam A Cássia passou aqui, né? A Céssia teve aqui, né? A Maria apareceu aqui Foi a Ruth que fez isso, né? Foi a Jack Menino, né? Foi a Cristina, né? Foi a Patrícia, né? Ela não precisa chegar aí pra lá Vocês viram como eu arraso? Vocês viram como eu sou demais? Ela não se importa Ela não se importa Ela não se importa Com a sua reputação terrena Ela está mais preocupada Com a sua reputação celestial Oh! O céu a conhece Mas o inferno a reconhece Porque ela tem autoridade Sobre os demônios Não, fazer noiva é preciso um padrão Não é qualquer noiva E quando estamos a falar A noiva de Cristo padrão Sou homem A noiva deve estar alerta E não se distrair com os prazeres E propostas deste mundo A noiva está aliançada Compromissada com o seu noivo E tem olhos só para ele E para ninguém mais E olhos de terror Porque a glória do noivo Resplandece de uma forma sobrenatural E se ela não estiver preparada fisicamente Estimulmente Emocionalmente Ela é consumida Mas quando ela está pronta Ela desfruta Dessa glória para si A noiva tem olhos de paixão Olhos de amor e submissão Nós não podemos declarar Que amamos ao noivo que é Cristo Se não nos submetermos A sua palavra em obediência Amém No antigo testamento O Senhor olha para o povo e diz Esse povo Me ouve lá com seus vagas Mas o seu coração está longe Não tem nenhuma parte da noiva Que não esteja aliançada com o noivo A mente dela está com o noivo O corpo dela está com o noivo A alma dela, o espírito dela está com o noivo Tudo o que ela faz É pensar no noivo Olha essa peça Como ela está demorada Começou no primeiro dia Não começou E vai acabar no último Mas toda vez que essa noiva entra Ela fala uma coisa Ela nem pergunta para as amigas Como é que vocês estão Sabe? Ela já entra falando Tô tão empolgada Sabe por quê? Não tem tempo para outra coisa Que não seja um dia Vamos nos ter preparado Para nos apresentarem como virgem Pura Essa pureza que o Paulo fala É santidade Santidade no original Significa Separação Do mundo Para Deus Estamos a falar dos âmbitos No campo físico e no espiritual Hoje em dia Nós famílias falam de casar virgem Parece que não tem quando Parece que não tem quando Aí esses rapazes ousados Vêm aqui e falam Me provo até me ama Aí ela fala É sério? Ela fala É só uma vez A gente já tá mais A gente já vai casar Ela fala E levanta a cor Aí o cara Sobe Quando ele falar Me provo Você fala assim Eu vou te provar Sabe qual vai ser a minha prova? Eu vou envelhecer contigo Você vai ver os meus dentes caírem Você vai ver as minhas rugas Você vai ver as minhas valises Você vai ver o meu corpo engordar Minha barriga Você vai ver o meu suor Você vai ver Que eu não sou essa maquiagem que você tá vendo agora Você vai ver Eu vou te provar Se ele for o máximo mesmo Ele vai ficar Mas se ele for um pujão Ele vai cair fora Você levanta a mão pro outro Não chora não Levanta a mão pro outro Agora Deus Obrigada por que o senhor me livrou do máximo Eu vou te convidar Eu vou te advogar Eu vou te convidar E a ação Eu vou te convidar Porque a minha luta Não é contra a sangue E carne Enfim E contra os principais E contra as naves E contra os dominatórios E este mundo te levado Contra as causas espirituais Do mal Nas regiões semestres Portanto Tomo Toda a glória de Deus Para que eu possa resistir No dia mau E me possa ter vencido Eu seja Preparável Eu seja Preparável Quero estar firme Sentindo-me por verdade E me escrita com graça da justiça Me escrita com graça da justiça Me escrita com graça da justiça E canso dos meus três A preparação do evangelho Eu abraço o escudo da fé Eu abraço o escudo da fé Eu me meto o escudo da fé Eu me meto o escudo da fé Como todos vão agarrar Todos os dados Declamados Do maligno Continue marchando guerreira Continue marchando guerreira Tomo também Tomo também Tomo também Vou estar passando da salvação E a espada do Espírito Que é a palavra de Deus Eu tomo a oração e súplica Orando em todo o tempo No Espírito E para todos E tirando Com perseverança Até o dia Que eu me encontarei Em meu Deus Em nome do pai Em nome do filho Em dois filhos do sábado Amém Deixa eu esquecer Deixa eu esquecer Deixa eu esquecer Deixa eu esquecer Pai, meu favor Um beijado, meu favor Deixe, deixa eu esquecer Receba Você que já quer a nação, vem aqui Venha aqui porque nós queremos olhar pra você As meninas que não me vai dizer Que as pretas, eu preciso De cinco na minha direita E cinco na minha esquerda Guerreiras Agora que vocês já estão abrumadas Cinco aqui E cinco aqui, rápido, guerreiras Cinco, gente Você é mulher Você é homem Que deseja na parte de Deus Um tempo novo Você é mulher que ainda não aceitou a Jesus E você quer receber o erro Como único e suficiente Salvador Você é mulher Que sabe como estão fracas As estruturas da tua casa Do teu casamento Você é homem Que quer um rei novo Vem aqui Vem aqui Já se merece Eu não vou viver ali Consente Me põe nas mãos E já ouve Por favor Você que já tá vindo Vai direto pra mulher aqui Vai direto Tem homem também Vai direto aqui Você já vai receber a ação Onde é que eu queria falar Quem é que eu quero falar É que eu quero falar Vem aqui Vem aqui Você é mulher Que eu quero falar Vem aqui Você é mulher Vem aqui Deus gera vida em você. Deus gera vida em você. Receba a vida do Deus. Receba a vida do Deus. Deus gera vida em você. Receba a vida do Deus. Receba a vida do Deus. Receba a vida do Deus. Deus gera vida em você. Receba a vida do Deus. 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 Que adençoe, que sempre é só Que o Senhor entre no mais profundo desse coração Nos quadros mais escondidos Que são você e ele conheço Que ele possa Para os maridos Da minha esposa que estão aqui Que Deus Que só eu mostro a autoridade sobre sua esposa Que eu mostro por isso Senhor homem, como marido Como pai Como autoridade Como promotor da presença de Deus na sua casa E você esposa E você pode sair com a senhora do Israel E eu, minha guerreira Mas eu sinto de poder Sorte, se capacite Em nome de Jesus Que a tua velha é a ordem de direitada Que a palavra seja preenchida Nesse momento Que o Senhor possa me perfumar Te coroar E mais uma vez Te presentear para ele mesmo E novitar De oido E do Espírito Santo Amém Aleluia Ponto Senhor O que é isso? O que é isso?